Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ketut na área trazendo mais um vídeo pra vocês e como prometido, tá ali, ó, instalado e funcionando na minha tela a nova skin que meu amigo Alessandro de Macapá, ele teve aí todo esse trabalho pra desenvolver essa skin gosto dela demais e eu vou falar algumas coisas porque essa skin simples, tá? e muito funcional, me agrada e muito, mas só lembrando, se você caiu de paraquedas toma cuidado pra você não machucar, eu falo isso em todo vídeo mas se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal fica à vontade, aqui a gente fala muita coisa sobre o universo DJ, música eletrônica, internet, imagem, foto, vídeo tem muita coisa bacana no decorrer de todo o canal, dá um confere aí, já se inscreve, deixa seu like pra fortalecer a gente, como de costume, tá passando aí na tela o meu Instagram pra você conferir lá, tem muita coisa bacana também, dá essa moral pra gente e se embora rapaziada, com enorme prazer rapaziada, com enorme prazer que eu venho trazer pra vocês novidades, tá? a nova skin tá funcionando, tá toda completinha, redondinha ela tem até algumas coisas bem interessantes, que é o ganho de volume, tem um filtro ali violento, a parte de equalização tá pesada nesse mesmo vídeo, um pouquinho pra frente aí, eu vou colocar uma música qualquer e vou mostrar o que que essa skin, tá? ela é capaz de fazer, uma skin simples, mas tem todas as funções você que toca com o controlador, você pode usar tranquilamente eu vou te mostrar ainda nesse vídeo, uma música qualquer aí que eu vou colocar e vou te mostrar algumas peculiaridades dessa nova skin tá? feita aí pelo meu amigo Alessandro, lá de Macapá forte abraço e se você quiser já adquirir, tem no primeiro link aí tá? tá uma bagatela, tá a preço de banana você pode adquirir essa nova skin, muito funcional e eu vou te falar algumas coisas bem interessantes que eu não encontro em outras skins, mas eu encontrei nessa e antes que o pessoal me pergunte, essa skin é pro Virtual DJ 8 eu não sei se ela roda perfeitinho no 7, tá? porque tem alguns amigos meus que usam o 7 ainda mas no 8, no meu PC aqui, ela tá funcionando perfeitamente o meu PC aqui é o Windows 7, tá? 32 bits, funciona, roda de boa não trava, bem bacana e bem funcional então se você quer adquirir essa skin que eu vou te mostrar algumas funções dela daqui a pouco tem o primeiro link da descrição confere lá, adquire logo essa skin aí e você vai ver o quão perfeita e boa ela é então a dica tá dada, simbora pro vídeo e eu vou te mostrar algumas coisas bem interessantes que essa skin tem simbora, bora pra tela do meu PC valeu! tchau! tchau! tchau!